Tia, eu sei que provavelmente meu olho está todo panda. Deixa eu ver a situação, porque eu não enxergo, sabe? Eu acordo, as pessoas vão acendendo a luz do meu quarto, sabe? Tem visita aqui, quem viu o vlog ontem assistiu. Cadê as duas? Fiquei acendendo a luz do meu quarto enquanto estava dormindo. Oi, eu. Hum, panetone, arigatou. Ai, arigatou, Dani, muito obrigada. É tudo para mim? Tchau, vou tomar café no quarto. Esqueci de filmar, gente, mas viemos no mercado. Calma aí, te abri o carro. Viemos no mercado fazendo umas compritas. Sorvete, principalmente. Viemos só para o sorvete, daí a gente comprou mais coisas. E é hora de ir para casa. A gente viemos para lá ir no shopping, tem uma árvore bem linda aqui. Seguinte, me deram uma missão impossível, que é achar um sapato para essa daqui, que não quer sapato nenhum. Ela só usa tênis, mas tem que usar um sapato para formatura. A gente vai nas lojas e ela não quer nenhum. E achar roupa para essa, que vai nas lojas e olha assim. Não vi nada, não quero nada. Ou seja, estou numa missão impossível aqui. Com horário ainda, tem que ir no dentista da Dani. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos jogar moedinhas aqui na fonte. Que daí depois eles doam tudo o que arrecadar. Nossa, a missão impossível foi concluída com sucesso. Não é? Mais ou menos? Só. Não era impossível. Era impossível, assim. Foi difícil, mas foi concluída. Não era impossível. Aqui está o sapato, o cinto, meia calça e uma camiseta. Conseguimos. E agora a gente tem um tempinho até o dentista da Dani. Peguei um pastel de chocolate. Estou em casa, gente. Designei a tarefa de buscar as meninas no dentista para o meu irmão. Porque senão não ia dar tempo de editar o vídeo. Mas eu acabei de editar e postar. Eu já liberei para vocês o vlog, mas de ontem... Agora são 6 horas da tarde, exatamente. Eu ainda estou com a roupa de academia, que eu fiquei o dia inteiro. Porque eu planejava o vídeo de manhã, mas não deu tempo. Então eu vou agora andar na esteira, fazer Ring Fit, o joguinho do Switch. E acho que hoje é noite, eu vou fazer um dia de spa. Estou precisando fazer umas máscaras. Vou fazer e gravo tudo para vocês. Agora eu estou carregando a câmera aqui, porque estava acabando a bateria. Então eu vou deixar ela carregando bem bonitinha aqui e já volto. Acabei de sair do banho e é hora de fazer o meu dia de spa. Estou querendo fazer esse dia há muito tempo e nunca faço. Hoje eu vou fazer. As meninas estão ali jogando videogame. Não sei se vocês conseguem ouvir. Estão ali. Vou mostrar a máscara que eu passei no cabelo. Comprei uma máscara no Japão. Eu testei duas vezes só, mas eu gostei. Essa daqui da Tsubaki, que muita gente fala super bem. Tinha essa e uma outra, que também era da Tsubaki. Mas eu peguei essa douradinha. E passei esse óleo para o corpo da Nativa Spa. Estou acabando já. Eu quero usar ele até o final. Eu também uso às vezes esse aqui, que é para o dia de preguiça, porque ele sai em mousse. Assim, é muito bom, é muito legal. Comprei lá no Japão. Vou colocar uma máscara facial. Aproveitar que é dia de spa, um dia mais especial. Eu vou usar essa daqui do Gudetama, que eu estava guardando. E ele tem a carinha do Gudi Gudi. Eu acho que eu já mostrei muito antigamente para vocês. Ela é amarela. Olha só. Ah! Está pingando. Ai, meu Deus. Eu devia fazer isso no banheiro, mas não tinha como apoiar a câmera. Ai, meu Deus. Ai, gente. Socorro. Olha isso. Ah! Estou de modinha. Olha. Que engraçado. Deixa eu colocar aqui. Assim. Quanto tempo tem que deixar? O líquido que sobra passa em tudo. Passa na mão, passa no corpo. De 10 a 15 minutos. Ai, que líquido que eu fiz. É que só que ainda é muito ruim dentro. Esse jogo é muito legal. Como é o nome mesmo? Cooking Fever? Overcooked. Overcooked. É muito legal. Hora de cozinhar, gente. Faz muito, muito tempo que eu não cozinho. Tipo, não lembro da última vez que eu cozinhei. Eu só vou fazer o ham, que é arroz. Tipo, tem muita sobra de arroz, assim, vários arroz. Vou fazer uma mistura que a gente sempre faz, que é arroz frito com sobras de várias coisas. E é isso que eu vou fazer. E aí, mistura ovo. Fica bem gostoso. Eu gosto. É tipo um yak meshi. Tem beterraba e pepino de salada. Daí eu vou colocar bacon, que tem um pouquinho. A carne de hoje, que eu vou picar. Só tem isso. Acho que eu vou colocar um pouco de salame. Misturar meu carne. E... Daí mistura o arroz, o ovo e está pronto. Tcharam! Essa é a nossa janta. Não coloquei salaminha porque ia ficar meio estranho, eu acho. É só isso, gente. A janta. Deu isso. Salgo raro. Para a gente continuar o meu spa. Olha só. Acabei escovado o dente. Eu vou passar a lip balm. Que é muito fofo. Isso aqui... Ele é assim, ó. Está acabando já. Tem esse daqui que fica na cabeceira. Cadê? Ah, isso aqui. Que é do Gudetama. E ele também já está acabando. Ui! Ó. Só que isso aqui, ele deixa a boca branca. Então, só dá para passar antes de dormir. Porque fica parecendo que eu estou doente. Mas é fofinho. Gente, olha só o que tem aqui. A capinha do Osmo. Esse creme que eu sempre deixo aqui para lembrar de passar. É creme para as mãos, mas eu nunca lembro. Hoje eu vou passar. Tem esse aqui que eu troquei por pontos na Sephora. E eu deixo aqui caso eu tenha preguiça de passar hidratante antes de dormir. Ele é pequenininho. Ele fica aqui. Tem o meu Kindle. água, água, bala e esse livro que eu ganhei da minha mãe. Ela leu. Daí ela passou para mim. É do Augusto Curry. Estou bem no começo ainda. Mas parece bom. Tudo que ele escreve eu gosto. Aí eu vou assistir Netflix. Estou assistindo para sempre Camélia. Esse aqui é muito fofinho. Muito legal. Eu estou gostando. É engraçado e triste ao mesmo tempo. Não triste, mas tipo... Ela sofre muito, sabe? E estou no episódio 6. Tem quantos episódios? Vamos ver. 20. Não é muito. Ainda bem. Mas é legal. Eu achei ele muito engraçado. Começar a coisa aqui que eu comprei há muito tempo. E sempre ficava guardando, guardando, guardando. E nunca usei. Ele deixa o pé como se fosse de bebê. Dizem que é super bom. É super best seller no Japão. Vamos ver como é que é. Ai, eu usei uns parecidos, mas uns baratinhos. Esse aqui é o Power e caro, sabe? Ó, é tipo uma botinha. E diz que faz milagres no pé. Olha só isso. Essa foto. E meu pé está feio, porque eu caminhei muito nas viagens. O que tem aqui? Ah, tem uma instrução aqui. Vamos ver. Step 1. Ai, não. Vou ter que lavar. Nossa, tem que deixar uma hora. Vou ter que lavar no banho. Tá. Estava com preguiça, mas tudo bem. Nossa, não vou saber ler tudo isso, não. Ah. Tem que fazer a cada quatro semanas, será? Ai, gente. Step 0. Zero. Ai, não pode. Ah, tá. Eu estou sem esmalte mesmo. Esse aqui é máscara para os olhos. Vou colocar agora. Esse aqui é da COZE, uma marca bem famosa. Bem boa. Assim, né? Tá, eu vou deixar uns 15 minutinhos. Só tem embalagem disso aqui, é chique. Olha só. Nossa Senhora. Olha. Ajustei o timer para 15 minutos. Ai, que cheirinho bom. Ai, que gelado. Pronto. Minha botinha para hidratar o pé. Esperar uma hora. Hidratar os lábios. Hidratar as mãos. E assistir o drama. Gente, passou uma hora. Ai, eu já tirei o negócio aqui do meu pé. Ficou uma hora. Não foi muito tempo. Estou morrendo de sono. Já vou dormir. Mas antes eu vou pôr esse negocinho aqui para o pé. Olha só como é que ele é. Isso aqui é diferente. Lembrei que eu já usei ele antes. Ele tem uns... Negocinho em relevo aqui. Esses... Branquinhos. Tipo uns espinhos. Pra massagear o pé. Tem um cheirinho de menta. Vou pôr. E... Dormir. Estou com muito sono. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no bloguinho. E até amanhã. Mua. Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau.